Bom dia, gente, nossa, sobrevivi, acordei vivo, ai meu Deus do céu, tá tendo quermesse aqui na minha cidade e agora na hora do almoço vocês vão vender leitor assado, vender frango assado, salgado, essas coisas eu falei pra mãe que não era pra ela fazer mistura hoje, só fazer um arrozinho que ia pegar um pedacinho de leitor pra ela comer, que ela gosta de leitor, né? eu dou certeza, vocês daqui a pouco, que ela tá batendo aqui na porta de casa, desespero pra comprar leitor vou até mostrar pra vocês, eu tenho certeza que ela vai viver mais cedo, só por causa dessa tarde da leitor pois eu não disse pra vocês, gente, 8h40 a mãe já ligou pra mim, tô descendo aí pra nós ver esse negócio da leitor porque se nós não for lá, nós não pega, com medo de vender tudo a leitor, não sobrou a leitor pra ela quer dizer, não é o leitor inteiro, eu falei pra mãe um pedacinho, só, Deus do livro, o preço dessas coisas ó, e tô firme e forte no negócio aqui, ó, não dá cachumba aí eu falei pra vocês que a mãe ia vir aqui, ó tá com medo de pegar a coronavírus, que é delicado daí eu vi lá então só vê lá, leitor, depois você vai falar pra mim que eu tenho que preparar o vídeo pra postar aqui mas será que vai acabar a leitor? É cedo ainda o Zé falou, vai, não, é hora que ele se põe, não vai chamar isso entendi, tá bom então? ai, eu dei dinheiro pra mãe, a mãe foi lá com a amiga dela ver a leitor porque eu tenho que preparar o vídeo de postar hoje pra vocês aqui e depois é só almoçar ai, Deus do céu, quase fiquei brava com a mãe agora primeiro que ela, ela tava brava porque disse que 9 horas da manhã não tinha porco assado ainda eu falei, minha mãe, vocês vão servir pro almoço? 9 horas, não vai tá pronto, né? mas eu falei, mas eu encomendei uma cabeça eu falei, meu Deus do céu, eu quero comer carne de porco, não quero comer cabeça de porco eu falei, minha cabeça que é gostoso, eu falei, não quero, não quero se for comer porco, eu quero comer a parte de comer, que é outra parte, eu não quero cabeça foi uma discussão com a mãe, por causa de cabeça de porco já daí eu falei pra mãe, daí disse que tava lá já ela falou, não deixa que eu faça comida, a gente já se viu ele servia 11 horas, um almoço eu falei, mãe do céu, mãe, todo mundo é só a senhora que eu almoço mais cedo eu falei pra mãe, não faça comida pegue o porco que a senhora quer comer pegue a cabeça que a senhora quer comer e dê um pedaço de porco descendo pra mim gente, eu não gosto de comer cabeça a mãe come o focinho, come o zóio, come a orelha, come tudo querendo os pais eu gosto de comer a parte de, sei lá, outra parte do porco não a cabeça o YouTube mandou aqui um e-mail pra mim agradecer no envolvimento de vocês com o canal esse ano eles mandaram alguns números pra nós esse ano a gente teve quase 300 mil inscritos e a gente teve 21 21 21 milhão milhão, gente do céu 21 milhão de visualização só esse ano gente eu coloquei duas mil horas de vídeo pra vocês esse ano nossa gente, é muita coisa ai, eu não entendo muito bem de número pra mim, escola com um M na frente eu nunca sei se é mil ou é milhão e se o número tiver muito número eu já não sei ler o número também é o que eu posso fazer e eu vou ter que ir lá ver se saiu essa carne de porco pra levar pra mãe que a mãe já fez drama ela não aceita que só porque o almoço dela termina 10 e meia, 11 horas 10 horas já tá pronto na verdade o almoço da mãe, né ela acha que todo mundo tem que almoçar esse horário também ela não aceita que as coisas saem mais tarde então eu vou ter que ir lá ver se tá pronto pra poder levar porque senão vai ser uma falação mas a cabeça de porco da boneca ela tá encomendada já diz que mais tarde vai comer cabeça de porco quer dizer a cadela que não vai comer jeito eu não como cabeça de porco eu acho estranho pior que tá ameaçando chover gente do céu eu vou mostrar pra vocês a nuvem preta que tá lá olha lá que situação se chove no meu porco enquanto eu estiver levando vamos ver se tá aqui quem que respira com um negócio desse oi vamos ver se tem porco aqui pronto já vou de comprar falo pra vocês gente eu fiquei ali umas meia hora acho que eu fiquei diz que a mãe tava ali e a mãe não encomendou diz que perguntaram pra mãe eu queria e a mãe foi embora eu falo pra vocês que a mãe é complicado é isso que ela falou que queria fazer macarrão porque ela não quis encomendar ela queria atar na cabeça que nem tinha também olha tive que ir lá pra daria e contentar com salgado gente comprei dois salgados pra comer pô vejo o que eu faço pra comer lá em casa fome eu tô varado de fome que eu tô eu tava sonhando já de comer um pedaço de de carne alguma coisa vai fazer o que na verdade olha tô aqui comendo salgadinho gente do céu tudo porque a mãe foi nove horas e diz que queria o frango o porco ela queria pra aquela hora né se ela tivesse encomendado esperado depois passado lá pegar já tinha comido mas não diz que tinha que ser aquela hora vai fazer o que nem vou almoçar lá porque você não virou o cabelo escudido por causa de um porco diz que a cabeça do porco da boneca tá lá eu acabei de ficar sabendo ela mandou uma amiga dela buscar olha que coca manheira no céu ai tô parecendo daquelas pessoas depressivas agora acabei de comer três chocolates tô aqui bebendo uma coca-cola daquelas coca-cola que não é coca-cola e tô assistindo um filme que eu adoro que chama Divã da Lília Cabral não sei se você já assistiu esses filmes gente do céu mas eu gosto tanto desse filme assisti várias vezes mas eu gosto de assistir do mesmo jeito acho uma delícia assistir tô aqui agora sem almoço só na base da porcaria assistindo o filme ai senhor do céu a sorte que eu não tenho depressão porque senão era hoje que eu ia pegar o potão de sorvete também ai tem vários de vocês falando que gostam do Alto da Compadecida gente eu adoro o Alto da Compadecida também já assisti um monte um monte um monte de vezes eu adoro e vocês sabem o carinho que eu tenho pelo Nordeste mesmo sem nem conhecer o Nordeste ainda né mas um dia eu hei de conhecer quero conhecer Caruaru quero conhecer Juazeiro do Norte a estátua do Padre Cícero ai se eu puder eu vou de cidade em cidade do Nordeste pedindo um prato e comida na porta de cada um mas um dia eu vou e eu adoro o Alto da Compadecida também mas daí hoje bateu a vontade de assistir o Divã aliás ontem eu tava falando com o Chicó e o Chicó disse que tá lá em Recife quem dera eu tivesse indo em Recife com o Chicó né com o Chicó querido até debaixo da ponta tava junto com o Chicó mas daí eu dei vontade com esse Recife também sabe o lugar que eu quero conhecer gente do céu nem sei se existe mas deve existir o lugar que foi gravada a novela da Tieta não que eu seja da época da Tieta turma conta pra mim um dia eu vou lá conhecer também gente eu quero revirar o Nordeste vou levar vocês juntos comigo pra vocês revirarem junto credo já tô assistindo o filme do Divan que a gente como que fala a gente parece que se vê na Mercedes né que é a Lília Cabral eu analisando eu acho que eu tô que nem a Mercedes tá na ordem de arrumar um eu tô sozinho ou tem que arrumar um cachorro ou arrumar um namorado se for um namorado cachorro é bom que a gente já faz a função dos dois não mentira credo se for arrumar um namorado tem que ser o namorado que preste né apesar que se arrumar um cachorro tem que ser o cachorro que preste também então das duas é a mesma coisa sabe que a ração tá cara? quer saber? eu vou é dar uma volta na rua que seja pra arrumar namorado cachorro gato pré-ar a gente tem que ir pra rua né que hoje em dia nem vendedor da avó não bate na porta da casa da gente mais bom dia gente vocês não acham que na segunda-feira toda segunda-feira devia ser feriado até meio-dia as pessoas aí depois do meio-dia só tudo feliz contendo de trabalhar ninguém devia acordar cedo na segunda né ô Rita volta desgraçada volta que eu perdoo a facada gente eu tava pensando aqui que espécie de pessoa que perdeu uma facada gente do céu que é uma pessoa que leva uma facada e chama a Rita de volta ainda eu já tive situação de muito menos que eu aprontei meu namorado não voltou pra mim imagina se eu tivesse dado uma facada ô esse namorado da Rita tem um coração muito benevolente ele tá muito apaixonado demais que ponto que chegou a paixão da pessoa pra perder uma facada imagina você liga lá no SBT programa da Cristina Rocha tá lá ela falando levei uma facada da minha namorada mas quero ela de volta Rita entre por favor daí começa a turma tudo bater palma e essa Rita gente ela era açougueira ela era cozinheira ela era afiadora de faca ela trabalhava no circo tacando faca na tábua por que que ela tava com a faca ninguém fala e essa faca era tramontina era black deck era a faca comprada no 99 daquelas que a ponta vira um 8 só de cortar um pedaço de carne será que tava afiada será que tava enferrujada gente que situação que tava essa faca porque se a Rita deu uma facada a intenção da Rita era matar era mandar a pessoa pra outro mundo como que uma pessoa perdeu uma facada e dorme tranquila com a outra na cama depois Deus o livre eu só dormi com uma pessoa que tentou dar uma facada de mim eu senti um um como que fala se eu senti uma picada de pernilongo pra mim é a pessoa me ficando na faca de novo porque a gente tá desconfiado né não tem situação de perdoar eu não tinha que eu não escutei a música inteira será que a Rita abortou olha sinceramente depois que o rapaz perdoou uma facada gente do céu vocês que é namorado aí vocês não tem mais moral pra não tá perdoando a pessoa né até a facada tá sendo perdoada quem são vocês na fila do pão agora imagine que lindo você morre chega no céu conhece um anjo ou outro alguém que já tá no céu daí a pessoa fala assim nossa você é novo por aqui né do que você morreu ai eu morri de amor daí a pessoa vai falar assim ai que chique igual a Romeu e Julieta falei não que nem a facada da Rita morri de facada ai gente do céu não tá certo isso a música gente por favor Silvio Santos aí tava comendo aqui uma banana mas parei pra mostrar pra vocês tá um dia bem bonito aqui e hoje tem nuvem lá na montanha deixa eu mostrar pra vocês deixa eu dar pra vocês ver peraí ai eu saí de de sorte de pijama aqui fora ai deixa eu virar acho que vai dar pra vocês ver olha lá a nuvem tá pegando bem na montanha olha que bonito os carros tão passando ali passam bem pertinho da nuvem olha que começou a chover aqui deixa eu mostrar pra vocês uma chuva bem abençoada será que dá pra vocês ver que tá chovendo não sei se dá pra ver gente veja só o óculos novo que eu ganhei ontem vou contar a história desse óculos novo pra vocês ai qual que é as coisas né gente do céu ontem eu tava saindo saindo a uma vorta como vocês viram né e eu passei na frente do bar um pouquinho e parei um pouquinho pra conversar lá com a turma e conforme eu fui conversando foi chegando gente chegando gente né fomos conversando e daí eu ganhei esse óculos de um rapaz que tava lá o rapaz começou a conversar comigo gente do céu esse óculos não é não é muita qualidade não parece que o chão tá aumentando então eu ganhei esse óculos do rapaz né nós tava conversando lá ele me deu de presente quando eu já tinha ganhado veio outra pessoa e falou pra mim você sabe de quem que era esse óculos eu falei assim não daí falaram pra mim esse óculos era de fulano fulano gente era meu ex meu ex-namorado deu esse óculos pro rapaz o rapaz usou e acabou dando de presente pra mim depois então quer dizer enfim a herança né tudo que eu passei tudo aquele momento que eu dividi da minha vida que aquele cachorro tá sendo pago agora nesse momento através desse óculos inclusive se com certeza meu ex deve estar assistindo essa história agora né não vou devolver não adianta ir na minha casa buscar não que aliás não quero nem na porta da minha casa né mas enfim eu recebi a minha herança tá pago o momento de dedicação que eu passei olha que belezinha cheio do céu amanhã sou um pernil de leito pra me comer pra ver se eu não fico bravo eu acho né nossa vai estar uma delícia tá bem sequinho deixa eu pegar mais um pedaço da pururuca aqui olha que gostoso bem pururucadinho só que a mãe tá dormindo ah acordou lá levantou agora disse que não dorme cedo chega a noite ela fala pra mim que não dorme eu não sinto sono na noite mas como vai sentir dormindo ali pensa que delícia que tá bom dia nossa gente eu devo estar com verme aqueles verme grosso ainda porque nossa que bicho pra gostar de dormir que nem eu gente do céu durmo que é uma delícia acordo querendo dormir mais ainda terminei de editar o vídeo pra vocês tem que ir lá no correio gente tem que veio uma pecinha que quebrou meu o negócio que põe o celular pra poder editar vídeo pra vocês aí tive que pedir outro pelo mercado livre só que eu achei numa promoção nossa tem que achar um cabelo que preste na promoção curtei esses dias já cresceu de novo o que pode meu cabelo cresce que nem capim de chuva logo logo eu só vou ter que cortar de novo as curucacas estão ali de novo acho que elas devem morar aqui perto uma aqui e uma aqui eu passei bem pertinho mas elas não querem ficar muito perto da gente elas não gostam a outra deve ser um casal que mora aqui pertinho deve ter achado uma comida ali enfiou o bico com gosto no buraco deixa eu ir lá agora peguei minha máscara aqui deixa eu mostrar pra vocês vocês vão falar que eu não estou usando máscara peguei aqui vou colocar ali pra cima na hora que estiver no centro da cidade ai mas que azar gente eu comprei o negócio aqui ó ele põe o celular aqui só que no que eu comprei ele tinha o tipo de um relevo aqui pra não deixar o celular escapar pra frente e esse que veio não tem ó então já mandei uma mensagem lá no Mercado Livre falando que eu quero devolver imagine se cai pra frente do negócio mói meu celular no chão é lá um monte de pé gente que a mãe vai comer um monte de pé frito olha que sorte minha vim aqui na mãe pra dar uma visitada achei um monte de coxinha frita aqui ó eu não tava nem sabendo olha chega a guar a boca da gente lógico pelo menos uma tem que morder né olha hum delícia segunda que a mãe arrumou coxinha mas tá gostosa fui comprar um leite agora pra beber amanhã cedo né na hora que eu acordar tem que ter alguma coisa de beber hoje mesmo não tinha leite e bebi água pura com pão pareceu um presidiário mas é injusto gente você olha na frente da minha casa cheio de vacaiada elas deviam me entregar o leite cedo em casa não precisavam comprar elas deviam me fornecer não é verdade dona vaca só não devia entregar o leite pra mim fala que sim já pula na minha cara quero ver fala que sim fazer o que e o preço que tá o leite gente do céu com certeza não foi dessa vaca o leite que eu tô comprando deve ter vindo de vaca sagrada da índia porque tá caríssimo ontem já se viu ai bom dia ai hoje eu acordei cansado também eu acho que a minha alma tá fazendo maratona gente do que não pode ontem eu dormi cedo acordei moído não é possível um negócio desse jogar meu lixo fora até os mosquitos tão reclamando que se não tem uma coisa mais recente pra gente lember não eu esqueci de jogar o lixo na acho que foi na segunda agora tem que jogar na quarta nossa não tem nem lugar pra lixo aqui mais ó descendo a curucaca ali ó aquele casal que sempre tá aqui em casa já tá cedo ali ó tá lá jantando já tá um dia bonito hoje tá nublado gente dá pra vocês ver tudinho ó olha acabei de gravar aqui uma receita hoje gente do céu eu não vejo a hora de postar pra vocês não sei quando que eu vou postar mas não vejo a hora de postar que vocês vão ficar louco penso no negócio gostoso gostoso ai vocês vão pegar até lombriga olha que vocês vêem mas delicioso mesmo duas coisas uma coisa que você vê na sala na televisão preciso mostrar um negócio aqui pra vocês gente que eu recebi que eu fiquei louco de feliz é um papel esse papel aqui veio da câmara dos vereadores aqui da minha cidade que ele é uma moção de congratulações gente não sei nem falar o nome disso porque eu nem sabia que isso existia mas resumindo é uma homenagem ao canal ao meu serviço quem trouxe foi o Miderson vereador mas ele foi assinado por todos os vereadores da câmara então aqui num pedaço do papel tá escrito aqui é motivo de orgulho para nós macedenses macedenses é quem mora na minha cidade gente ter o nome do nosso município Coronel Macedo sendo reconhecido mundialmente através do bom humor do nosso filho da terra dono de um carisma e humildade de Elifubá merece ser devidamente homenageado pelo motivo pelo qual dedico presente presente moção de congratulações então gente esse papel aqui é o reconhecimento do meu trabalho no youtube então eu quero agradecer aos vereadores que fizeram essa homenagem pra mim que reconheceram o meu trabalho no youtube pra mim é um prazer levar o nome da nossa cidade pro lugar que for aí no mundo diz que tá espalhado pros quatro cantos gente tem vários países gente sabendo da nossa cidade coronel macedo eu quero agradecer muito e eu quero agradecer aos seis que me assistem também porque na verdade eu só sou um instrumento eu só ligo a câmera e fico falando umas bobeiras pra fazer vocês dar risada e aos seis que faz o canal crescer então se hoje houve esse reconhecimento da câmara municipal da minha cidade no canal Fubá Online foi graças aos seis que faz tudo isso acontecer muito obrigado aos vereadores e obrigado aos seis que assistem o canal gente do céu fiquei muito feliz com essa homenagem que fizeram aqui pra mim muito obrigado mesmo ai já tô deitado aqui pra dormir gente não é nem nove horas ainda mas eu tô cansado olha meus olhos uma pitanga de vermelho mas é hoje vocês bateram de novo um recorde de tantas mensagens muita mensagem dentro do céu veio mensagem veio mensagem no youtube veio mensagem no no instagram e eu não dou conta de responder todo mundo vocês sabem disso não dou conta de dar coraçãozinho pra todo mundo também não consigo mais mas eu fico tão 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 feliz com o carinho dos seis mesmo vocês sabendo que pode ser que eu não consiga dar o coraçãozinho não consiga ver a mensagem mas vocês deixam a mensagem dos seis lá então muito obrigado mesmo obrigado de verdade quem dera eu conseguisse responder todo mundo mas eu fico muito feliz que vocês estejam com carinho comigo mesmo assim muito obrigado bom dia ai dormi tão gostoso nossa noite gente do céu hoje acho que eu descansei minha alma acho que não pôs o pé pra fora da porta porque descansei bastante olha a cara tá lustrosa até de calor nossa tem um dia tão bonito aqui hoje gente tá fresquinho que choveu a noite choveu a noite inteira né não vou filmar você não fique tranquilo tá filmando pra cá olha o povo correndo de mim gente loja da região tem gente correndo de mim aqui a toa não é deixa eu mostrar pra vocês aqui os enfeites de natal da cidade na verdade eu tenho que mostrar de noite né pra vocês poder ver aceso mas tá cheio de luz aqui a noite se der o vórter pra vocês poder ver tá louco de bonito gente tem que ir lá na lotérica agora tomara que não esteja a fila Deus o livre não gosto ficar parado na fila olha gente tô filando boi aqui na casa da mãe olha lá abobrinha colhi do meu quintal tem bastante abobrinha lá ainda tá soltando bastante bonita essa abobrinha amanhã já vai ter abobrinha pra comer é amanhã abobrinha é hermoso ainda tem um pouco de como fala isso aqui couve aproveitar e comer um pouquinho gente parece que agora meu irmão tava dormindo meu Deus do céu como que o dia passa rápido só deu uma iluminada com meu negócio aqui de iluminar só pra dar boa noite pra vocês amanhã a hora que acordar eu falo de novo pra vocês Deus do livro nossa que canseira credo o que significa isso preciso de férias gente preciso de férias urgente mas não aguento a hora que eu vejo eu já tô fazendo o vídeo eu podia ficar sem fazer mas não aguento eu tenho vontade eu tenho vontade de fazer o vídeo pra vocês não adianta nada bom dia nossa conheceu uma sexta-feira tão bonita lá fora será que dá pra vocês ver a janela não dá pra ver nada parece janela de cadeia né acabei de ver uma propaganda da samsung de ar-condicionado tava falando assim o vento do ar-condicionado te incomoda levantaram lá da samsung e falaram não o que me incomoda é o calor a gente compra ar-condicionado porque a gente tem que ver ter geladinho na gente mesmo né não é o vento que é o problema ai meu deus do céu ai gostoso sexta-feira né tem um vídeo aqui pra editar pergunte se eu consigo tô cansadíssimo gente já editei um vídeo hoje e eu gravei mais dois vídeos hoje tinha que editar hoje não vou conseguir tô até com dor na vista eu tô dando adiantada porque pra poder dar uma descansada pelo menos no dia de natal né mas eu não posso deixar os seis sem vídeo então tô trabalhando o dobro esses dias pra dar uma adiantada aqui pra descansar um dia ou dois e seis tem coisa pra vocês assistirem mesmo assim mas eu tô sem vergonha no momento olha que eu tô gravando vídeo pra vocês de novo mas não é por vocês sem vergonha por gostar mesmo do que eu faço vou experimentar aqui um chá que vocês mandaram pra mim ele é de hibisco chá verde canela pimenta morango e mertilo nossa senhora é um chá de cesta básica né mas o cheiro é muito gostoso vou ver que sabor que tem enquanto vocês é já já e agora eu aprendi a fazer chá gelado porque antigamente eu achava que a gente tinha que fazer o chá e esperar gelar daí eu aprendi que não é assim que faz a gente faz faz o chá mais forte com a metade da água depois a gente completa com gelo que daí fica gelado olha só não falta de pensar olha lá o chá tá feito também forte agora eu vou colocar um copo cheio de gelo aqui e só esperar gelar hum é louco de gostoso é bem azedinho só que parece com morango eu não sei eu adorei esse chá aqui também tem um monte de sabor né um dos sabores deve ser o que eu gostei vocês acreditam que eu tomei banho agora me deu vontade de comer miojo mas deu vontade assim que de pensar em miojo chega chega a juntar água na boca eu falo o que significa isso meu Deus você é a lombriga não sei às 5 horas da tarde a verba está comendo um pão alguma coisa fiz um pratão de miojo aqui ó taquei queijo por cima daqueles queijos de purunguinha que a mãe me dá estou só esperando esfriar estou com um pouco de erva fina por cima também nossa ah eu não sei o que significa eu falo para vocês alguma marca aí de remédio para verme remédio para lombriga me patrocine me leve como o garoto propaganda do 6 bom dia tudo bem que sei gente do céu ai que delícia acordar no sábado né parece que até o acordar da gente mais alegre nossa vai estar um calor aqui já 8 horas da manhã está um calorzão sabe o que eu vou fazer aproveitar o sol para lavar minha roupa tem uns lençol para lavar tem um monte das coisas para lavar o lençol está até ardido entendeu que eu suei em cima dele fosse rico né tinha falado nossa que sol bonito convidar meus amigos para ir para a piscina a gente é pobre né convidar meus amigos para vir lavar roupa convidar eles para ir lavar roupa no rio que nem a mãe fazia olha só o tanto tem hora que eu não sei aonde que eu sujo tanta roupa imagina se aqui fosse uma casa de 5 a máquina de lavar chegava a gritar tem que lavar fazer o que estrear aqui esse vidro de danone que eu peguei para ser o medidor do meu sabão em pó ó metade para fazer uma lavagem de roupa inteirinha se eu colocar mais dá coceira no meu corpo já coloquei o hidratante já coloquei o amaciante aqui agora só pôr a máquina para lavar liguei aqui coloquei aqui também estou passando um como fala um amaciante de um vidro para o outro esse vidro é o do bom esse aqui é o mais barato mas eu gosto mais desse vidro porque a tampinha dele não como fala não coizeia deixei batendo outra batida de roupa lá em casa lá em casa acabei de sair dali de casa estou lá na mão almoçar levando sacolinha para ela também ela gosta de sacolinha para colocar no lixo e gente do céu que calor que está meu Deus caindo desmaiado aqui no asfalto gruda no chão torra que nem bacon está calor demais olha lá a mãe está fritando batatinha no fogão além gente olha que delícia olha o gostoso que fica fica bem sequinho nossa que calor que está aqui mãe do céu mãe do céu olha que delícia que está torrando mãe do céu não se ela aguenta olha que delícia a mãe fez viradinho de feijão e tem mais um monte de toicinha aqui quem gosta olha um monte de toicinha frita mas está bem poruruquinha deixa eu achar uma aqui me morder uma que não acabe com a minha obturação hum delícia está louco de gostoso eu falo para vocês que eu estou lumbiguento gente do céu tomei banho agora mas eu estava com vontade de um negócio que só tinha lá em Sorocaba quer dizer deve ter em qualquer lugar mas na minha cidade não tem quando eu ia lá no McDonald's em Sorocaba eu lembro que quando a gente ia comprar Coca-Cola vinha um copão lotado de gelo e junto com o gelo um pouquinho de Coca-Cola e eu gostava da Coca-Cola sim e hoje amanheci pensando e pensando e pensando pois não fui lá no mercado peguei uma Coca-Cola só para eu encher o copo de gelo colocar Coca-Cola vou colocar esse copão aqui só para matar a minha vontade daquela Coca-Cola que tem no McDonald's alguma coisa eu estou é verme é lombrilho alguma coisa olha lá desse jeito que eu queria hum a gente chega a chorar ai que delícia é que delícia e